É um campo onde a medicina tem avançado muito e o direito às vezes ainda está um pouco tímido nas respostas, às vezes não compreende efetivamente tantas mudanças. Eu costumo dizer que nós temos em reprodução assistido a um barulho da medicina e um silêncio do direito muitas vezes. E nesses casos aí de reprodução pós-mortem, é um grande desafio, há decisões que vêm, de certo modo, permitindo quando há uma anuência expressa da pessoa que faleceu para que a reprodução seja feita. A última lesão do SCJ foi nesse sentido. Então, se o casal tinha feito uma fertilização in vitro, o cidadão morreu, mas não havia deixado explícito que ele permitia o prosseguimento da reprodução assistida, mesmo no caso de sua morte. E o SCJ não permitiu, então, que a mulher que era sobreviva prosseguisse com o procedimento. São casos polêmicos, são casos que vêm aí desafiando. Reprodução assistida é um dos temas que vem com uma lacuna total de lei. Não há lei expressa sobre isso. E muitas vezes, ou resoluções do Conselho Federal de Medicina, ou do Conselho Nacional de Justiça, que vem trazendo um regramento mínimo. Mas ainda é muito pouco para esse dinamismo que vem ocorrendo, com tantas novidades aí. E hoje se fala em reprodução humana caseira também, que são reproduções aí que amagem um pouco do que se esperava. Então, o tema é muito rico, como digo, a mudança não para de mudar. E cabe agora ao Direito encontrar as respostas para temas aí tão desafiadores. Legenda Adriana Zanotto